Boa tarde minha gente, tudo bem? Como foi o final de semana de vocês? Espero que tenha sido maravilhoso. Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos a nossa semana, que o Senhor nos abençoe e nos conduza por todos esses dias, ok? Então a nossa aula de hoje é dando continuidade no capítulo 2, Ciência e Tecnologia. Na aula passada nós falamos da Tecnofobia e hoje nós iremos para a página 31. Essa aula vai se estender até a página 33, certo? Começando aí na página 31, o nosso assunto de hoje é dando continuidade sobre a tecnologia, claro, né? Tem por título, a tecnologia aproxima ou afasta as pessoas? Nosso tema de hoje, ele começa com uma pergunta. A tecnologia aproxima ou afasta as pessoas? O que vocês acham? Na opinião de vocês, como que você vê essa pergunta? Como que você responderia essa pergunta? Bem, na minha concepção, as duas coisas têm acontecido, né? Mas, ultimamente, nós observamos que ela tem nos aproximado e muito, devido ao isolamento social, devido a cada um estar na sua casa, sem poder sair. Então, é um meio que nós utilizamos hoje para ter o contato, para ver as pessoas, para conversar com as pessoas. Então, hoje, ela está realmente nos aproximando. Mas, a gente observa que lá atrás, elas estavam realmente nos afastando. Em que sentido que eu falo? O texto diz que ela aproxima quem está longe, né? E distancia quem está perto. Como que isso acontece? Dentro da nossa própria casa, pode estar acontecendo. Ou pode vir a acontecer. O que que acontece? Nós estamos tão ligados, né? A tecnologia, as redes sociais, que dentro da nossa própria casa, isso pode acontecer. Nós estarmos juntos, pessoalmente, né? Mas, que em termos de diálogos, estamos bem distantes. Às vezes, cada um fica para o seu canto, mexendo no celular, vendo vídeo, né? Rodando, fazendo pesquisa, enfim. Cada um fica ali para o seu lugarzinho. E nós estamos. Por exemplo, na mesma sala, sentados no mesmo sofá. Então, nesse momento, ela atrapalha. Por quê? Porque ela tira aquele momento do convívio em família. Ela afasta as pessoas de um momento muito importante que todos nós devemos ter. Por exemplo, na hora das refeições. É necessário, né? Que nós ainda tenhamos aquele momento que todo mundo senta na mesa. É a hora de todo mundo fazer a sua refeição, congratulando um com o outro. Às vezes, conversando porque não deu tempo durante, né? As horas de trabalho que alguém teve que sair, enfim. Mas, a gente percebe que isso ainda atrapalha muito. Ela afasta nesse momento aí, onde cada um pega seu prato. Vai para o sofá, vai para a cama, vai para o quarto, enfim. Então, é interessante a tecnologia. É interessante esse uso. Nós temos a necessidade. Mas, nós também precisamos fazer o uso com cuidado. Porque, ao mesmo tempo que ela nos une, ela nos afasta. Ao mesmo tempo que ela nos aproxima, ela nos afasta. Isso vai depender de quem usa e como que ele está usando. Então, de acordo com o senso comum, a tecnologia afasta as pessoas. Porém, isso pode não ser verdade desde que ela seja bem usada. Certo? O primeiro parágrafo já foi tudo que eu falei, né? Nós devemos saber usar esse uso da tecnologia. Fazer bem o uso dessa tecnologia ao nosso favor. Com o avanço tecnológico, a troca de mensagens com outras pessoas, teve um aumento absurdo de velocidade. Antes, uma carta poderia demorar semana para chegar ao outro continente. Agora, a mesma mensagem pode ser enviada em segundos. Por outro lado, as tecnologias de última geração são restritas. Basicamente, a pessoa com alto poder aquisitivo, pois, via de regras, são extremamente caras. Tais restrições podem gerar o efeito panelinha. Ou seja, quem possui a tecnologia isolada, quem não a tem. O parágrafo fala dos meios de comunicação. Ele mostra desde a carta, que é o conhecido do antes, do bem antes, até os mais atuais hoje. Vamos dizer os e-mails, que rapidinho chegam onde a gente quer. Do outro lado do mundo, rapidinho, você manda um e-mail aqui, quando é questão de minutos, ele já chegou ao nosso destino, aonde nós queremos que ele chegue com muita rapidez. Antigamente, é como falou o próprio texto, né? Era cartas. Para a gente saber notícia de parentes, né? Demoravam dias, meses, daqui que o correio fizesse essa entrega, né? Dessa carta, isso ia demorar muito. E tinha problemas que, com urgência, não davam para ser solucionados. Então, dentro da tecnologia hoje, com os avanços tecnológicos, isso mudou. Os noticiários, as notícias, elas chegam bem mais rápidas, né? Aquilo que nós estamos querendo saber agora, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é só conectarmos com a internet e rapidinho você vai saber o que você está querendo ali no momento. Tem um lado também, como a gente acabou de ler no texto, que a tecnologia, né? A boa, a internet, vamos dizer assim, o bom uso, ou seja, as mais sofisticadas, as melhores, elas hoje ainda estão na mão de poucas pessoas. Ainda não chegou essa tecnologia com uma qualidade exemplar para todos nós. Então, esse uso para nos comunicarmos através da internet hoje, né? Através das redes sociais hoje, é muito válido. Não temos a mesma qualidade. Todo mundo não tem a mesma qualidade, né? Alguns tem uns melhores, outros são mais inferiores. Mas, todo mundo está conseguindo acompanhar, graças a Deus, né? Chegou para todos, vamos dizer assim. Até nos interiores hoje, nós já temos como, né? Utilizar a internet, colocando a internet rural, como que a gente chama. O próximo ponto. A internet também pode ajudar as pessoas tímidas a romper barreiras psicologicamente e, ao menos virtualmente, conservar com outras pessoas. Aliás, gente, conversar com outras pessoas, sem medo de fazer novas amizades. Há também quem utiliza as redes sociais para flertar com as pessoas desconhecidas ou simplesmente expandir o círculo social. Tem essa também, né? É um meio que muita gente usa, principalmente as pessoas que são tímidas. Por trás das telinhas, como dizem, né? Eles conseguem se relacionar com outras pessoas, conversar com outras pessoas, né? Se abrir, dialogar. Coisa que ele já não consegue fazer pessoalmente. Por esse lado também, ela é ótima. Ela vai desinibir, né? Ela vai ajudar as pessoas a ter essa facilidade. Que é do se relacionar, do conversar, do se manifestar. Então, nesse exato momento, a gente vem. Por exemplo, entre nós mesmos. Nós já percebemos que tem pessoas que têm dificuldade de falar. Em público, tem dificuldade de falar, de apresentar um trabalho, por exemplo. De conversar com o colega do lado. Isso a gente já observou. E a gente já observa que quando ele vai fazer algo relacionado com a internet, né? Através das redes sociais, ele é uma outra pessoa. E isso ajuda. Vai trabalhando esse lado da pessoa. E daqui a pouco ela vai conseguir fazer isso naturalmente. Ele fala também do círculo, né? É importante termos esse cuidado também sobre o ciclo de nossas amizades através das redes sociais. Conhecemos pessoas diferentes, pessoas de muito longe, né? Que você nunca viu, não teve contato. E que através da rede social pode ser bom e pode ser ruim. A gente nunca sabe. Então, tem sempre o perigo, né? Tem sempre esse perigo. É preciso você estar sempre alerta. As suas amizades com quem você está fazendo, né? O que você está repassando na rede social. O que você conversa. As fotos, elas são... Interessante a gente ter esse cuidado. A nossa imagem, né? Onde que ela vai parar. Que uso pessoas vão fazer dela. Então, precisa ter todo um cuidado quando nos falamos em redes sociais. Mas, como eu já falei no início da aula, é muito bom. Facilita muito a nossa vida, né? Mas também tem, como tudo que acontece na nossa vida, né? Todas as regras têm suas exceções. Então, vamos observar bem direitinho o que é que a gente faz. Como que a gente está usando para que nós não venhemos a ser prejudicados, né? Então, na mesma página, na página 31, observe que tem uma atividade, né? Vocês estão vendo aí uma segunda questão. Essa atividade, nós vamos fazer uma enquete, né? Dessa parte, mas não vou explicar nada agora. Aguardem que eu vou falar tudo isso lá no grupo de WhatsApp, ok? Então, vamos lá. A próxima página. Que é a página 32. Todo mundo pega o seu livro. Acompanha aí para melhor entender. E vamos lá. O uso de robôs. Esse assunto, ele trata do uso de robôs. Nós sabemos que hoje, né? Em todos os setores, nós observamos que tem a presença realmente deles desenvolvendo um certo tipo de trabalho. Segundo o cientista, a previsão é de que dentro de 40 anos, os robôs estejam atuando de forma efetiva no cotidiano das pessoas. Apesar de aceitação ser um ponto bastante discutido, hoje já podemos notar sua presença em diversos setores, ainda que de forma contida. Mecanismos desenvolvidos para a área médica já facilita o dia a dia de profissionais e pacientes, assim como câmeras, robôs utilizados em cirurgias. O setor médicos é o primeiro a aderir às tais tecnologias sem maior resistência por parte das pessoas, uma vez que seus benefícios são imediatos. Porém, por serem muito inovadores, há uma grande resistência ao encontrá-los no cotidiano. Certo. Os cientistas, eles estão fazendo esse estudo e querendo que isso aconteça. A média que eles colocam aí pra gente é dentro de 40 anos, né? Que o robô venha a atuar em todas as áreas de uma forma mais eficaz, vamos dizer. O que a gente pode observar? Que esse trabalho sendo feito pelos robôs, ele já existe hoje. Por exemplo, nas ligações, às vezes você liga e tem sempre uma mensagem, a mesma mensagem, as mesmas coisas, eles estão repetindo ali diretamente. Se é uma informação, por exemplo, existe essa gravação, né? Existe um robô de prontidão lá pra sempre estar repetindo essa informação pra você. Facilita o trabalho de quem está ali na área, né? Por ele não ter que estar ocupado 24 horas repetindo sempre a mesma coisa. Então, por exemplo, eu vou ligar em um banco, né? Eu quero saber... Vamos em informações simples sobre determinado banco. Tem sempre ali uma gravação diretamente que eu vou estar sempre ouvindo ela me instruindo a seguir passo a passo. Essa já é a presença da ação dos robôs, né? Em nosso favor, nesses trabalhos. Nas cirurgias, já existe hoje. Inclusive, eu gosto muito de assistir um programa que tem no Chelsea, onde ele fala que... Onde ele mostra, né? Na verdade, é fazendo aquelas cirurgias de redução de estômago. Ao invés deles abrirem, né? De fazer todo aquele corte no abdômen das pessoas, eles fazem pequenos furos. E utiliza realmente a parte de robôs para fazer todos os procedimentos. Isso já facilita, né? Já é uma... Já é um grande avanço em relação às cirurgias desse porte. As pessoas têm as chances de se recuperarem mais rápidas, sofrem menos. Na outra parte, transporte. Braços, pernas mecânicas, nós já observamos que fazem as mesmas funções que o nosso corpo. Porque são utilizadas dessa forma, foram feitas dessa forma para substituir membros. Que às vezes as pessoas perdem em acidente, enfim. Também já é de grande valia, né? Para todos nós. Recentemente, a rede de lanchonetes McDonald's abriu em líneos dos Estados Unidos uma filial onde robôs atuam desde a preparação dos lanches até a colocação na bandeja do cliente. Tal fato, além de reduzir custos, diminui o tempo de atendimento devido à maior agilidade dos robôs na produção. Por outro lado, em pesquisa realizada pela rede alimentícia, detectou-se grande dificuldade por parte dos clientes em aceitar e interagir com tais máquinas. Além dos funcionários que desempregados encontram-se descontentes. O porta-voz da empresa explica que o objetivo da automoção é a liberação do gerente da loja, que poderá ter maior contato com o público e que o corte de funcionários é necessário, uma vez que a rede se beneficiará ao adequar-se ao novo sistema. Gente, como em tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, a gente acaba de observar isso, né? Ser substituído, né? Essas ações pelos robôs têm o seu lado bom, porque eles podem chegar, podem alcançar algo que nós, seres humanos, para nós, seres humanos, seria impossível, né? Mas também, pelo outro lado, a gente pode observar que tem um lado negativo, que não é bom, porque isso também está tirando a oportunidade de trabalho das outras pessoas. e todos nós precisamos, né? De ter a nossa fonte de trabalho para o nosso sustento. Então, fica complicado, porque são pessoas a mais que vão ficar desempregadas. E aí? Como que a gente faz, né? Então, nós vamos ter que nos adequar a todos esses acontecimentos para poder manter uma vida normal e suprir as nossas necessidades. não é fácil, mas conseguimos, né? Ok? Da questão da página 32, vocês vão ficar com a questão de número 1 e a número 2, certo? Tem também para refletir um texto que tem por título Homem e Máquina. Esse texto, gente, vocês vão ler refletir sobre o texto e vai ficar também as questões sobre esse texto lá na página 34, questões para reflexão. Essas questões para reflexão, eu gostaria somente que vocês refletissem após fazer a leitura do texto reflexivo que tem como título Homem e Máquina. A primeira questão diz o seguinte, a máquina pode vencer o homem? Por que somos tão dependentes de máquinas e de tecnologias? Qual é a relação do texto da página anterior com o capítulo Ciência e Tecnologia? Essas perguntas para reflexão, vocês sabem que a gente faz isso em sala de aula em forma de debate. é ótimo, né? Porque ali nós estamos interagindo, é todos ao mesmo tempo parando, ouvindo a opinião dos outros, né? O ponto de vista dos nossos colegas. Como as nossas aulas virtuais não é possível, eu gostaria que vocês fizessem isso e respondessem essas questões. Na sua opinião, é interessante para mim saber depois em relação às questões, ok? Então, você vai estar respondendo essas questões no seu próprio caderno, tá bom? Não precisa me enviar juntamente com a atividade da página 32, não, tá bom? Pode ser em uma outra oportunidade, ok? Meu muito obrigado! Tchau!